Acesse o meu Espírito com prazer e alegria Ó meu Deus, amém, bem-vindo, que a Mãe diz o Pai, Senhor E esse povo brindou, que a Mãe diz o Pai, Senhor Por hoje, amém, bem-vindo, que a Mãe diz o Pai Procissão em louvo a São Benedito Viva São Benedito, Pará, Mirim, Bahia Capela do Rosário Aval Estandarte, juntamente com Andor Padre Aparecido Tudo muito bonito Religiosidade E tradição, né? Amém, bem-vindo, que a Mãe diz o Pai 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 Amém, bem-vindo... Amém, bem-vindo, que a Mãe diz o Pai Amém, bem-vindo, que a Mãe diz o Pai